Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma dica do Loco Krebs. Fala pessoal, tudo certinho, tudo bem por aí? Obrigado por mais uma vez estar aqui assistindo a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do Loco Krebs. Mais uma dica importante para você. E hoje, na verdade, não vou dar uma dica. Eu vou te dar um presente. Sim, um presente. Nós temos falado muito sobre o web rádio, sobre captação de recursos, sobre como montar o web rádio. Enfim, diversas coisas do universo do rádio na internet. Uma coisa que é bastante interessante é nós estimularmos o mercado, ok? Então, o que eu preparei para vocês já faz um tempo? E agora eu decidi disponibilizar aqui no YouTube para vocês baixarem um spot comercial, estimulando o seu ouvinte, que seja talvez aí um potencial empreendedor, o dono de algum negócio que tenha interesse em divulgar na sua web rádio. Então, eu criei um spot comercial com o oferecimento do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras, que você pode ver aqui o link aqui embaixo, ou aqui em cima no Facebook. E também da minha produtora de conteúdo audiovisual, que é a Anamosca Produções Audiovisuais, que você também pode ver aqui embaixo no YouTube, ou aqui em cima no Facebook, também no Instagram e em outras redes sociais. Estou disponibilizando aqui também o link para você baixar o MP3 desse spot comercial. Então, você que é um gestor, você que é uma gestora, você que trabalha com web rádio, baixe esse spot comercial e veicule na sua rádio. Vamos estimular o mercado a anunciar, a fazer um patrocínio, a fazer um apoio, um investimento no seu negócio aí, na sua empresa, a sua rádio na internet. Então, na sequência, você vai ouvir aqui nesse vídeo o spot comercial, e depois você pode baixar no link aqui, ou aqui, e veicular a sua rádio. Tá bom? Sucesso para vocês! Aproveite, aproveite bastante esse spot comercial. E se você tiver alguma ideia para a gente produzir um novo texto, um novo spot comercial, deixe o seu comentário. Deixa prontinho aí o texto, a gente reformula, a gente compartilha e cria novas oportunidades de negócio para a gente alavancar o universo do web rádio. Ok? A gente se vê então num próximo vídeo. Tchau! Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em o Web Rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para a sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade, e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em o Web Rádio. Uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Namosca Produções Audiovisuais.